Aí amigo do Tube, tudo na paz? Meu nome é Valmir. Seja muito bem-vindo ao canal Relíquias do Sul. Estamos aqui numa casa antiguíssima, claro tem parte nova aqui, mas pra lá é antiga. E o proprietário quer ser o Remy. E o que mais me chamou de começo dessa casa aqui, foi a porta dessa casa aqui. O meu, a porta é muito linda. Olha os detalhes aqui dessa porta. Ô seu Remy, quantos anos faz que mais ou menos, essa casa foi construída que ano, o senhor sabe? Olha, isso eu não sei. Isso é uma casa por mais de 100 anos. Mais de 100 anos ele fala. Só que essa parte aqui, há 45 anos atrás, aqui tinha uma outra cozinha do lado, aqui foi emendada. Ah, foi emendada dali. Você pode entrar, pode vir aqui. Sim, beleza. Obrigado, seu Remy. Tá virado numa bagunça ali. Sim. Eu tenho quase umas coisas aqui. Sim, sim. Olha só que lindo isso aqui. Incrível os detalhes disso aqui. Aqui dá pra olhar a chave pro lado de dentro. Depois a gente vai ver lá. Ô, muito linda. Isso aqui é um... É magnífica. Essa é a palavra correta. Muito linda mesmo. E aqui tem os detalhes todos dela. Que é muito bonito. Ela é estilo chá e mel. É uma casa grande, bem grande mesmo. Muito legal mesmo. Olha o jeito que foi farquejado isso aqui pra fazer a montagem dela aqui. Cara, que incrível. Ele disse que do lado de baixo da casa, ela... Porque depois eu vou entrar lá dentro, mostrar, né? Só que ele disse que do lado de baixo da casa, ela tá meio que tem mato. Mas eu quero ir dar uma olhada igual, né? Depois eu vou entrar aqui, tá? A porta tá aberta ali. A gente já vai olhar, então, essa casa aí. Vamos tentar passar aqui da parte de baixo. Aqui tem a parte nova, aquela do banheiro, né? Banheiro novo. E lá a parte mais antiga. Aqui no meio do mato pra poder mostrar a parte de baixo da casa. Olha isso aqui. Um rebolo, ó. E funciona ainda, eu acho. Aqui, show de bola. E aqui tem parte de outro, ó. Tem o furo aqui, parte de outro. Parte de uma carroça. Carroça antiga. O esmirio que tem aqui. Olha quanta ferramenta aqui, ó. Enxadão. Enxada. Enxadão. Parte de ensino de cavalo. Incrível. Olha quanta... Quanta... É... Foicinha de cortar arroz e milho. Tem aqui. E aqui é o paiol. Paiolzão. Vamos lá. Vamos ver a parte de baixo da casa. Ele disse que tem uma capoeira que eu tinha que cuidar. E é verdade. Realmente tem que cuidar. Incrível. Tem um televisor aqui, olha. Debaixo da casa. É que nem ele falou, tá capoeira mesmo. Pra ver aqui. Bascando aqui no meio do mato pra conseguir olhar a parte de baixo da casa aqui. Olha só como é que é feito isso aqui, ó. Olha isso aqui, tudo pedra. Pedra, pedra. Aqui na parte de baixo já tá no mato. Nossa. Olha isso aqui. Cara, que incrível. Matagal aqui. E aqui então é a parte de baixo. Ó, tem outro televisor aqui. Televisor antigo aqui. Nossa, aqui é a parte de baixo. Incrível aqui, olha. Olha isso aqui, televisor, ó. Meu, isso aqui deve ser antigo pra caramba. Mas tá bem precária. Olha que bonito, ó. Show de bola. Bem legal mesmo. Aqui é um monte de copo de conserva. Fazia muito conserva de café, isso aqui é antigo. Dinamo. Legal aqui. Um monte de coelho. Uma caixinha, um arado. Tem o televisor aqui embaixo, que é enorme. E vamos subir na parte de cima lá. E ele falou, né, que tinha capoeira, que eu tinha que cuidar. E realmente, nem mato aqui. Agora a gente vai entrar na casa. Olha o canto dela aqui. Só que aqui tá melhor. Devia ter vindo por aqui antes. Dá melhor pra ter mais acesso na casa. Cheguei, mano, na parte de cima. Legal. Olha isso aqui, ó. Pra porta, a janela ficar aberta. Incrível. E nós vamos olhar aqui agora. Olha aí. Várias máquinas de plantar. Várias. Aqui é a máquina de plantar, máquina de plantar, de todos os anos e formas. Show mesmo, né? Aqui eu parto do banheiro. O banheiro, ele é mais moderno. Tem tudo aqui. Lavador, o vaso. Tem descarga aqui ainda. Lavar as mãos, o espelho. Desazulejo, bem legal. Claro, muito tempo desativada já, né? Casa desativada é normal ficar nessa situação. Nossa, que casa show. Olha isso aqui. Nossa, que casa antiga legal isso aqui. Olha o... Outro magnífico. E já vamos olhar lá. Tem uma rádio aqui. E uma gamela, olha. Gamela legal. Ganelona. Show de bola. E um fogão. Antigo. Bem antigo esse fogão aqui. Tem grimpa pra fazer fogo, né? Claro, não utilizam mais as grimpa. Nem sei porque tá aqui ainda, né? Porque fogão aqui não tem como... Talvez daria pra reformar. Ele é muito bonito. As flores deles, ó. Muito lindo. Cara, como eu gosto. Lopumo. Lopumo. Em Brasil. Madem em Brasil. Olha que bonito. Incrível. O relevo alto das florzinhas. Show de bola. Mesmo. Aqui tem... Um almanac. Que é de 92. Mil... Novecentos e noventa e dois. Aqui uma dispensinha. E umas coisas que não dispensam. Tem uma lata de óleo mobil. Lata de margarina primor. Que incrível essas carras. Olha isso. É enorme. Ali tem um tacho. Casa estilo chá e mel. Madeiras entrelaçadas. Lindíssima mesmo. Incrível isso aqui. Tudo muito bonito. Olha só o tamanho disso aqui, ó. É infinito. Cara, incrível. Uma mesa enorme. Só que não tem mais a gaveta. Que provavelmente a gaveta esteja por aí, né? E é uma mesa grandona, ó. Provavelmente o tempo da voz aqui ainda. Incrível. Deixa eu mostrar pra você a chave. Que eu queria mostrar antes. Olha esse tamanho dessa chave. Ali. Uma fechadura muito bonita. Janelona. Linda. Essas madeiras na parte de cima aqui. Show mesmo. Bem legal. Aqui tem um quarto. Vamos dar uma olhadinha. Olha isso aqui. Nossa. É uma balança antiguíssima. Aqui tem os pesos da balança ainda. E ali é a balança. Uma geladeira antiga. Bonita. Tem a cor dela. Tem uns detalhes bem legais. O que que tem aqui na geladeira? Será bem? Tem alguma coisa aqui? Alguém esqueceu alguma coisa na geladeira. Prosdóximo. Geladeira tem nome. Esta marca tem nome. Aqui tava escrito prosdóximo. Mas não tá mais. Legal. Uma pia. Aqui o negócio pendurado em linguiça. Provavelmente. Bem legal. O que que temos aqui no canto? Só dois. Bauzinho. Cara. E essas gamelas aqui. Olha aí. Cara que tamanho de gamela isso aqui. Olha que legal isso aqui. raríssimo encontrar uma galelona desse tamanho. Legal né? Um monte de garrafa aqui. Pode ter garrafa bem antiga e outras mais novas. bem legal. Incrível isso aqui. Pacote de cimento. Provavelmente é uma construção que tava pra sair por aqui. Uma partilheira. Bem legal. Antiga né? Porque eu falo que é legal que pra mim tudo que é antigo é legal. Então. Ah. Aqui tem uma. Aqui tem uma parte do. Ah não. Eu pensei que costumava balança. Mas não era. Aqui tem uma forma da avó. Uma chaleira. Vamos ver essa parte do quarto aqui. Nossa. Olha como é que é a repartição disso. Incrível. E entramos pra dentro do quarto. Quarto enorme. Janelona aqui que agora dá pra meio da mata. Casa estilo chai mel com madeiras entrelaçadas. Antiguíssima. Casa mais centenária já. Aqui tem aquele cabide. Bem interessante né? Cabide pra. Pra pendurar a roupa que tá. Como a roupa tá pendurada. Que provavelmente isso aqui é roupa que tá pendurada aqui já há muito tempo. Né? Muito tempo mesmo. Aqui tem um baúzinho. Que que é pra ter aqui de couro. Provavelmente seja aquele de carigar no cavalo. Ó. Tem que abrir aqui. Cheio de esquina. Ah. Tem cadeado. Ó. Que cara. Coisa incrível. Tem tela. Isso aqui. Não abre. Tem um cadeado aqui. Cara que incrível isso aqui. Tem coisa aí dentro. Legal. Mas não dá pra abrir. Ó. Não dá pra abrir. Que eu puxo aqui. Não abre. Que tá encadeado né? Legal isso aqui. Aqui tem um taro de leite. Fechadura da porta. Enorme. Incrível. E aqui tem outra parte da casa. Pra gente olhar ó. Um tonel. Ah. Aqui um. Legal. Isso aí também. Uma coisa muito utilitária. Não abanador. Antiguíssimo. Bem legal isso aqui. Cama antiga. Peneira. Legal essa peneira aqui. Com colchão. Já tem dez ontões aqui. O sótão. Não dá pra entrar. Não tem mais escada. Que é uma pena né? Legal isso aqui. Muito lindo. Parte do fogão tá aqui. Que é daquele fogão que tá lá. Então ele tá quase inteiro. Muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Como é que a gente passou aqui em batido. Pra mostrar. Tá. Isso aqui. E a ver se tem alguma coisa aqui. O que que é isso? Ah. Coisa de. De cama. Dentro. E aqui. Tênis. Cara. Que essas casas aqui antigas são muito legais. Aqui tem os ganchos que eles penduravam as coisas. Tipo. Pra bater animal. Essas coisas. Interessante pra caramba isso aí. Mesona. Ai que linda mesmo. Perfeita. Soário bonito ainda. Eu achei tudo muito legal isso aqui. Muito bonito mesmo. Incrível isso aqui. Olha isso aqui. Gamelona. Que que é isso? Passar isso aqui será? Que que é só uma coisa que tá encostada na parede. Mas não tem nada ali. Legal. Fogão tá ali. Então a chapa tá lá. A parte da chapa. Legal. Aqui tem mais os almanac. Aqui ó. Meio que. 1994. 1994. Uma cadeirona grande aqui ó. Show de bola essa casa aqui. Bem legal mesmo. Incrível isso aqui. Essas casas antigas são muito legal. Uma relíquia mesmo. Um encostar porta bonitinha como ele. Ele. Tava. Pronto. Tá assim. Ele vai cadear depois. Um cadeado ali. Que ele veio que descadeou pra mim poder ter acesso. Ali dentro. E que tem um monte de máquina. Aqui incrível. E tem aqui na frente umas flores. Bem legal também ó. As plantações. Lá tem umas araucárias. Bem legal aqui. Casa já bastante tempo desativada. Isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Se inscreve aí no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Esse é o canal Relíquias do Sul. A gente tá sempre procurando trazer novidades e casa antiga e tudo mais. Fica com Deus. E aí. E até o próximo.